Estar em um relacionamento pode ser excitante, divertido, pode mudar sua vida, mas também pode ser muito assustador ao mesmo tempo. Quer saber se você já conheceu a pessoa certa? Ou você ainda está procurando um companheiro para a sua vida? Não tem certeza se começar um relacionamento é uma boa ideia? Aqui estão oito razões pelas quais começar um relacionamento só nos traz bem. 1. Compartilhar sua vida com alguém que você ama torna mais feliz. Ter um companheiro que está ao seu lado em cada momento de sua vida faz você se sentir vivo, como se tudo fosse menos difícil. A vida é cheia de surpresas. Você acabou de ser promovido. Você acabou de começar seu negócio. Talvez seu cachorro tenha morrido. É bom saber que sempre há suporte emocional quando você precisa. E é reconfortante saber que existe alguém que se preocupa de uma maneira particular e que compartilha de seus fardos, bem como de seus momentos felizes. 2. Estar em um relacionamento ajuda você a crescer mentalmente. Muitas coisas na vida não podem ser aprendidas nos livros didáticos. Ser parceiro que sabe apoiar é uma delas. Somos transformados por quem aceitamos em nossa vida. Nossos parceiros são capazes de influenciar e mudar nossa visão de vida. Muitas pesquisas mostraram que as pessoas com relacionamentos saudáveis mudaram para melhor só porque você participa de um relacionamento saudável. Com base em dados de algumas pesquisas no Reino Unido, estudos descobriram que a felicidade é ainda maior entre casais que vêem seu parceiro como o melhor amigo. Em um estudo da American Sociological Association, pessoas em um relacionamento ou casadas relataram níveis significativamente mais elevados de satisfação em comparação com pessoas solteiras, separadas, divorciadas e viúvas. Também aprendemos o que é dar e receber em um relacionamento e como chegar a um acordo. 3. É confortável saber que alguém o ama pelo que você. Em situações sociais, tendemos a mostrar nosso melhor lado e a esconder a parte de nós que temos vergonha de mostrar. Abrir-se para alguém é assustador, mas pode ser uma recompensa e um alívio quando essa pessoa é a pessoa certa. Ser vulnerável exige coragem, mas é muito reconfortante quando seu parceiro vê a parte de você que aparece nos piores momentos. Ele conhece suas peculiaridades, hábitos e seus segredos mais sombrios, mas ainda o ama pelo que você é. 4. Você é mais produtivo. Com o parceiro certo, você pode fazer mais coisas, mesmo as mais enfadonhas, como tarefas domésticas ou compras no mercado, podem parecer menos mundanas e mais divertidas quando as fazemos com alguém. Afinal, dois é melhor do que um. O trabalho em equipe é a chave. Nosso escritor Cris Baele passa 10 dias trabalhando e vivendo em completo isolamento, e sua namorada alugou um apartamento no porão para um experimento, e ele odiou. De acordo com Cris, viver isolado foi um dos experimentos mais difíceis, mas lhe ensinou uma lição importante sobre como fazer o trabalho. As pessoas são a razão da produtividade, ele escreve, as pessoas são o porquê do que fazemos e porquê nos esforçamos para alcançar mais objetivos. 5. Você está mais saudável. Você sabia disso? A intimidade física e emocional com seu parceiro mantém mais feliz. De acordo com os cientistas, a intimidade física, como o sexo ou contato físico, nos ajuda a reduzir o estresse e dormir melhor. Por exemplo, um estudo de janeiro de 2015 no American Journal of Cardiology descobriu que os homens que fazem sexo duas vezes por semana ou mais têm menos probabilidade de ter problemas cardiovasculares, como ataques cardíacos, do que aqueles que fazem sexo uma vez por mês ou menos. Quando você é íntimo, substâncias como a oxitocina são liberadas e fazem você se sentir mais próximo de sua outra metade. Também ajuda a promover uma conexão mais profunda com seu parceiro, resultando em um relacionamento mais gratificante e maior saúde emocional. 6. Reduz o risco de depressão. A depressão é uma doença grave e comum que afeta negativamente como você se sente, o que pensa e o que faz. Felizmente, ser íntimo e romântico em um relacionamento ajuda o corpo a liberar hormônios que nos fazem sentir melhor, como a serotonina, que faz você se sentir mais feliz e com mais energia. Isso ajuda a reduzir o risco de depressão. De acordo com um relatório do Health and Human Service, casar e permanecer casado reduz a depressão em homens e mulheres. E pesquisas em saúde física mostraram que altos níveis de apoio social podem melhorar o prognóstico de doenças como câncer e disfunção miocárdica, reduzindo os sintomas de ansiedade e depressão, que muitas vezes podem estar associados a essas doenças. 7. Chega de experiências desastrosas de namoro online. Alguns abraçam a vida de solteiros, podem gostar da companhia de outras pessoas, mas não querem se aproximar muito das pessoas. Mas, convenhamos, os encontros online são experiências divertidas e estranhas. Namorar com pessoas com as quais você não tem ligação pode ser irritante e estressante. Uma vez que você esteja em um relacionamento sério, perceberá que estabelecer um vínculo com seu parceiro que o compreende é muito melhor do que falar sobre nada com pessoas aleatórias. 8. Traga emoção para a sua vida. Estar com alguém que tem os mesmos valores que você e deseja as mesmas coisas na vida é realmente algo valioso. Você se sente animado e feliz quando finalmente encontra alguém assim, porque você realmente encontra um futuro juntos. Talvez você queira ter sua própria família, ter filhos ou começar um negócio juntos. Estar em um relacionamento pode ser difícil às vezes, mas se você sentir que está emocionalmente seguro e pronto, estar em um relacionamento com a pessoa certa pode ser verdadeiramente recompensador, confortável e bom para a sua saúde. Quando você estiver pronto, ou conhecer alguém especial com potencial, por que não tentar um relacionamento e ver aonde tudo isso te leva? Conte-nos sobre seus relacionamentos. 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 Obrigado.